Vá lá xarequinha no meio do baile Tá parecendo até despeilante Só as princesinha da faixinha rosa Que grupo imaldoso de chuca gostosa Ela desce pra tropa Tropa te arrasta pra bate Mão seta só solta Só globo no mostre Elas pediram pra seta de novo Mano balão no maduro Em cima na transop No beco do morto Um beco com o contátil novo Toda loirinha da xareca Então liga os amigos Piranha Cabra eu tô na base Pra fazer homenagem Que eu liga os amigos Porra Sou da tropa do tralha Sou joga do cara Então liga os amigos Piranha Cabra eu tô na base Pra fazer homenagem Que eu liga os amigos Porra Sou da tropa do tralha Sou joga do cara Então vem ele entrar Porra Te tacar pica Na hidromassagem USB Porra Te tacar pica Na hidromassagem Bem ele entrar Porra Te tacar pica Na hidromassagem USB Porra Te tacar pica Na hidromassagem, ela desce com a tropa Tropa te arrasta pra Batman, seta só solta, só Globo não mostra Elas pediram pra senta de novo, fumando balão no Mabouro Em cima na transop e no beco do motron, beco contátil novo Toda lourinha da xeraca pica e tô ligando os amigos Piranha, tá brotando a base pra fazer homenagem com os amigos Porra, sou da tropa do tralha, sou joga do cara e tô ligando os amigos Piranha, tá brotando a base pra fazer homenagem com os amigos Porra, sou da tropa do tralha, sou joga do cara e tô ligando os tralha Porra, te tacar pica na hidromassagem e USB Porra, te tacar pica na hidromassagem e USB Porra, te tacar pica na hidromassagem e USB Porra, te tacar pica na hidromassagem Oi, esse é o DJ Bielto USB Barulhando toda a zona norte Feito ou não, filha da puta? Feito ou não, filha da puta? Dará desce pra tropa Tropa te arrasta pra batmão seta Só solta o seu globo no monstre Mostra Elas pediram pra seta de novo Fumando balão no Mabouro Em cima na transop e no beco do motron, beco contátil novo Toda lourinha da xeraca pica e tô ligando os amigos Piranha, tá brotando a base pra fazer homenagem com os amigos Porra, te tacar pica na hidromassagem e USB 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 Porra, te tacar pica na hidromassagem Mostra, elas pediram pra sentar de novo Fumando balão no maboro Em cima na transalpira o beco do motor Um beco contátil novo Toda loirinha da xera capica E tô ligando os amigos Piranha, pra brotar na base Pra fazer homenagem que eu ligo os amigos Porra, sou da tropa do tralha Sou joga do cara e tô ligando os amigos Piranha, pra brotar na base Pra fazer homenagem que eu ligo os amigos Porra, sou da tropa do tralha Sou joga do cara e tô vendo a entrada Porra, te tacar pica na hidromassagem Biosb, porra Te tacar pica na hidromassagem PNL e tralha, porra Te tacar pica na hidromassagem Biosb, porra Te tacar pica na hidromassagem